Vai, vai na paz e não volta mais a mais Eu vivo e de passado é museu Caranguejo é que anda pra trás Mas se não deu valor, então vai Eu era e júnior, os caprões apaixonados É assim que eu gosto www.cirbuarrocha.com.br Era um desejo, um olhar intuitivo Sonhos encubados, tanto amor proibido De você ter uma flecha tirada Em meu coração, ilusão, ilusão De repente a gente solta cada vez escondidinho Mas tava bem e troquei meu vestido Troquei o meu certo pra alguém que não me amava Pura ilusão, sem noção Vai, vai na paz e não volta jamais Quem vive de passado é museu Caranguejo é que anda pra trás Mas se não deu valor, então vai Vai na paz e não volta jamais Quem vive de passado é museu Caranguejo é que anda pra trás Mas se não deu valor, então vai Era um desejo, um olhar intuitivo Sonhos encubados, tanto amor proibido Podia você ter uma flecha tirada Em meu coração, ilusão, ilusão De repente a gente solta cada vez escondidinho Mas tava bem e troquei meu vestido Troquei o meu certo pra alguém que não me amava Pura ilusão, sem noção Vai, vai na paz e não volta jamais Quem vive de passado é museu Caranguejo é que anda pra trás Mas se não deu valor, então vai Vai na paz e não volta jamais Quem vive de passado é museu Caranguejo é que anda pra trás Mas se não deu valor, então vai Vai, vai na paz e não volta jamais Quem vive de passado é museu Caranguejo é que anda pra trás Mas se não deu valor, então vai Vai, vai na paz e não volta jamais A prizeção A aliança A aliança A aliança Obrigado.